São aqui, ninguém, ninguém, é muito provável, se tiver pessoas são 3, 4, num bairro que tenha mais de mil pessoas habitando E as pessoas de uma certa forma que praticam isso aí nem vivem no nosso bairro Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e conforme vocês podem ver, estou aqui com os meus amigos Miro Nilton, eu sou youtuber, para mais informação, link na descrição KeraFrog, sou youtuber, meu canal aqui na descrição E é isso família, o vídeo de hoje será um vídeo muito top desde já, vocês já sabem, regra aí de casa Vai deixando aquilo que é o vosso like, espertão, maroto, muito gostoso, para fortalecer E não esqueça de fazer parte dessa maravilhosa família, se inscrever no que o vosso like e a vossa inscrição é do nosso maior agrado Assim como também se inscrever no canal dos nossos amigos aqui, o vídeo de hoje São daqueles vídeos que vocês gostam bastante Nós vamos falar aqui de coisas muito, muito importantes Que de uma certa forma, no outro vídeo, no qual mencionamos alguns trechos De coisas que acontecem nas escolas em Moçambique e no Brasil, não Ou coisas que acontecem no Brasil e em Moçambique, não Coisas que acontecem na escola Porque no outro vídeo nós falamos, nós falamos da purada, lembra? Que era tão comum nós levar uma purada, mas no Brasil isso aí é considerado crime, um professor batendo um aluno Mas aqui em Moçambique, mano, é de rovuma, uma puta, você vai levar reguada Se a cabeça não regula, o corpo paga Então esse termo aqui prevalece, mas ultimamente as coisas tem mudado bastante Mas isso nós já falamos no outro vídeo, para quem não acompanhou o vídeo, sim É normal aqui em Moçambique você tomar uma reguada Quando errar o DPC, que é o trabalho para casa Bem louco Você vai tomar uma reguada Se você errar Como chamam? Nos exercícios Você vai tomar reguada Se você cometer indisciplina dentro da sala Vai tomar reguada Se não introduzir as folhas da camisa dentro das calças Vai tomar reguada Se atrasar na aula Vai tomar reguada Talvez em algum momento você não trazer gravata Também é No ensino secundário, até que já nem tomas reguadas Quando é assunto do uniforme em si Você é mandado embora Volta Não está qualificado para estar no recinto escolar Não está qualificado Não está devido Como chamam? Da devida forma para se apresentar na escola Então isso é comum Mas hoje vamos falar de pontos que, de uma certa forma Pode ser tão normal para vocês aí no Brasil Mas que para nós aqui em Moçambique Ainda é uma coisa diferente Ok Merenda escolar Merenda escolar É novidade É novidade Merenda escolar Acredito que se saíres Perguntar aos alunos O que é merenda escolar aqui em Moçambique Não vão saber o que é Vão te responder Vão ficar tipo Pode ser uma dancinha Talvez uma dança da escola Ou usando o termo que nós falamos Lanche Lanche Lanche, sim Ninguém irá testemunhar ter recebido alguma vez algum lanche na escola É no 1 de junho, quer Deus, criança Até o que já ouvi é como a minha tia disse Que lá atrás, lá, 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 lá atrás mesmo Naquela época, depois da independência Depois da independência dava arrofadas Arrofadas, família Não sei Arrofadas É meio que um pão doce É meio que um pãozinho doce Comberto com um pouquinho de açúcar Açúcar quando entra no formo direito Então parece mel Então, é uma sobrenome assim Então, isso aí, acredito eu que foi Quando ainda estava vivo O primeiro presidente daqui, né Estava a falar de Samora Moisés Machel Mas quando ele foi assassinado, né Tudo depois mudou Mas, mano, merenda escolar não é tão comum para nós É, sim Eu até já dei uma visão Uma vez que eu falei assim Aqui em Moçambique é tão comum você ver Pessoas que não vão a escolas Não vão a escola Por não ter condições de se apresentar à escola Além de falta de uniforme, sei lá É a pessoa ter fome A pessoa já passa tanta fome Que fala assim Mano, eu tenho que ir à escola Eu tenho que entrar às doze Que é meio-dia Mas ainda não ingerou nada no estômago Então A pessoa fica muitas vezes tipo Mano, deixa eu procurar um trampinho aí Eu conseguir uma graninha Eu comer E veja que antes Antes quando davam Essas tais pães doces Como eu falei As condições ainda não eram tão boas Você vê relação agora E agora que as condições estão melhores Nada disso acontece Estamos a retroceder É, parece Estamos a retroceder sim Porque de uma certa forma Era suposto estar a melhorar Era suposto Estamos a ter melhores condições também No quesito merenda Pelo menos era um pouquinho Antes era uma arrofada Pelo menos agora poderiam ter implementado Uma arrofada E um suminho Um suquinho aí Um suquinho básico Seria tranquilo Mas na nossa geração Desde que eu me conheço como gente Desde que eu cresci Eu nunca antes ouvi falar disso aí Mesmo esse de bolinho Foi com o Miro mesmo Que me contou Que a história Isso na verdade aconteceu Na época atrás Na época dos nossos pais Mesmo crianças Mas que na nossa geração Isso não acontece Então descartem a possibilidade De ter merenda escolar Mesmo nas escolas privadas Família Não tem esse negócio De merenda escolar Não tem Já imaginou Já imaginou Nós temos tantas empresas aqui Que fazem sumos Ou seja, sumos nacionais Já imaginam E padarias Exato Imagina se cada escola Fizer tipo Pão com manteiga Como lanche Para cada criança Como é que será? Mano, seria muito bom Toda criança Mas a escola Toda criança Mano, haveria pessoas Indo à escola Por saberem que Mano, se eu vou à escola Pelo menos terei lanche Se eu fico em casa Eu posso ficar sem comer nada Mas se eu vou à escola Vou ter lanche Então Muitas das vezes As pessoas vão fazer o que? Irão à escola Por conta dessa possibilidade Da pessoa se alimentar Só com o básico Com o básico Sim, sim Isso ia trazer a pessoa Ir à escola mesmo Com aquela vontade Tipo Pô, mano Vou para a escola Lá vou comer Ainda vou estudar Fica tranquilinho Ok Uniforme escolar Do De cabeça aos pés Em Moçambique Antigamente Existia o que? Antes tinha o que dava Não sei se agora ainda dão Assim Que era Era meio que obrigatório Os alunos do ensino primário Eram dados Livros Aqueles livros mesmo Nacionais aqui Para os alunos do ensino primário Isso ia até acho que Quinta classe Sim Acho que ia até Quinta classe Eram dados alguns livros Acho que eram quatro Ou três livros Que a pessoa Não era exatamente todos Nem todos conseguiam ter os livros Porque a demanda era maior E os livros A quantidade Sempre foi menor Assim Eu lembro que nunca tive Livros completos Desde lá Então Sempre você tinha que faltar um Ou você vai se trocar Com seu amigo Ou sentar com ele Diziam que em duas pessoas Tem que sempre sentar Com uma pessoa Que tem ou outra O outro não tem Para poder compartilhar Ok Mas eu vejo que no Brasil É tão comum São dados Uma caixa Acho que é dada pela prefeitura Que vem lá Caderno Lápis de cor Borracha Esferográfica Montão de coisa Tudo que uma pessoa precisa Para dar um Start Na school Já começa com um pé à frente Já começa com dois pés à frente Já começa com dois pés Com um pé É ter aquilo de um livro Dois livros E faltar algum Mas com tudo isso Até cadernos O negócio de cadernos Dados pela prefeitura Ou dados mesmo pelo governo É uma família Que a família não existe Não existe E tem escolas também Que oferecem uniforme No Brasil Sim Tem escola que vimos Já regimos Eu e Keylor Também já vimos Em algum vídeo Que uma mãe abrindo Uniforme Quando tinha lá Até sapatos Tinha lá Até sapatos Olha isso Aqui acontece que Nos dão livros Os livros não são completos Nem todos os livros São novos Alguns livros Faltam algumas páginas Já viram Não Deixa eu não vos falar O porquê que tem isso De faltar uma página É porque Quando você é dado um livro Aqui em Moçambique Você O livro não é seu Até É tipo Não tens o contrato vitalício Com o livro não O que acontece é que No final do ano Você tem que devolver o livro E sabemos nós Que esse todo o período Esse Esse trecho Não é trecho Esse período todo De aulas Você não vai Nem todos conseguem Usar perfeitamente Conservar perfeitamente Os livros Então tem aqueles que Quando chega O final do trimestre Lá no fim Lá no final do ano Que o nosso trimestre Termina lá no final do ano Outubro, novembro Você tem que devolver os livros E algumas pessoas Devolveram os livros Enquanto já está ali Rasgou Por aventura Colocou um pouco de feijão Ele Era tão comum Chegou um momento Que eu lembro Que eu tinha um professor Muito rígido Que eu já contei No outro vídeo Que ele controlava Dizia Sempre que nos dava O livro Ele fazia questão Ele era muito rigoroso Até para a própria escola Ele nos dava Livros bem conservados Mas ele Nos dava Nos martelava assim Nos dava Tipo Ya Vocês Aqui Com esses livros Vocês receberam os livros Com melhor condição Desses que já foram usados Porque mano Às vezes usaram Três anos Ou quatro anos Ele não dava Aqueles bons Eles selecionavam os bons Ele era muito rígido Mesmo na própria escola Mas ele E colocava ali E colocava ali Um martelo No quesito Conservação Ele dizia Mano Esses livros Que rasgar Esse livro Que escreveram no livro Porque é proibido escrever Até no próprio livro Quem escreveram no livro Vai comprar um novo Era assim Então toda malda Ficava tipo Compraram o livro Tá caro o livro Então ninguém Todos nós Ficávamos mesmo Firme no quesito Conservar Até por mim Quando livros São bem conservados Tipo no caso Desse professor Que dizia Os livros Deveiam voltar De como vieram Apesar disso Ser meio que impossível O livro Quando é usado Quase um ano Sim Sempre Sim Não é mesmo Mas depois de serem Dados aos alunos Iam encapar Já perceberam Tínhamos que encapar Encapar Colocar capa Contra capa É diferente É meio que Uma carteira de telefone É uma carteira Protegeira Seja com plástico Seja com papel Alguma cartolina Cartolina Porém Na minha opinião Acho que esse livro Depois de ser usado um ano Se ainda tiverem em condição Já podem se devolver Para usá-lo no próximo ano Mas o próximo ano Tem que ser já o último Porque a folha Fica cansada Danificada Sim Não se difere da folha Também da própria mulher Nota Nota de eficiência Porque Gira do lado para o outro Devolver-se à fábrica Triturar-se aquele papel E formar-se novos Novos livros Acho que tinha que ser Moçambique Mas era Exatamente isso Família No quesito Dar Essas bênçãos De ter caderno Esferográfica Lápis Entre outras coisas É que a Moçambique Ainda não É por isso que Outros dizem que A Moçambique Parece que estamos Na época colonial Mas é porque Isso ainda não é Uma realidade No nosso país Mas houve uma vez Que já deram Uma vez só Uma vez? Onde isso? É Tinha umas mochilas De aprender Nunca ouviu falar Era para órfãos Era para uma órfã Exatamente Sério? Eu lembro sim Tinha umas mochilas Azul Tipo Meio que uma sacola Lá tinha Esferográfica Esferográfica Caderno Uma boracha Mas nem eu tive Eu lembro que Isso foi para Órfãos Eu lembro porquê Porque eu sentava Com um amigo Que era Órfão De ambos De pai e mãe Então ele recebeu Aquilo em dobro Então Isso Foi uma instituição Não governamental Na verdade Não foi o governo Só foi uma vez Lembro isso Isso foi Acho que Foi todos Não sei se foi Duravu Mamaputo Se é Norte Também aconteceu Mas aqui no Sul Aconteceu Várias escolas primárias Só No ensino primário Então Isso aconteceu Eu lembro Recapitulou muito bem O Keylor Lembro Mas sim E Depois da Keylor Ele te dava Um bonequinho Assim Tipo Um brinquedinho Era para órfãos Eu lembro muito bem Lembro Lembro Mas não deram Exatamente isso Família Era para Pessoas Horfãos Então Deram Foi uma instituição Não governamental Então Agora eu percebo Como é que As ONGs ONGs Dão isso aí Por isso que Só aconteceu uma vez Não aconteceu mais Até hoje Nunca mais aconteceu isso Mas partindo para outro ponto Continuando com o material escolar E tudo mais Aqui em Moçambique É só colocar em mente Que não acontece E isso Tem sido Um dos principais problemas De jovens Não irem à escola De crianças Não irem à escola Além da própria Alimentação Merenda Tudo mais Os quesitos Material escolar É muito importante Mas já estamos Numa família Onde Já estamos Num país Onde A pobreza É extrema Estamos Acho que Em terceiro lugar O país mais pobre Do mundo Mas vocês imaginam A pobreza que existe Aqui Só Não dá sempre Todo momento A falar de pobreza Não pobreza Mas Quesitos básicos Falo de coisas básicas Que uma pessoa precisa Pelo menos para Se manter Como gente Mudar de vida Hoje em dia Eu acredito Que o governo Tem condições Para tal Criar condições Para ter Cadernos Por mais que seja Só para ensino primário Para mim é suave Ensino primário Só dava Porque Hoje em dia Quando chega o final do ano Há famílias que hoje em dia Já nem comemoram O final do ano Aquele momento de Natal Tudo mais Porque Juntam dinheiro Para logo em janeiro Começar a situação De que Do ano letivo E começar a comprar Material escolar O que Fica muito caro Outros até Preferem comprar No meio do ano Porque o preço É mais acessível Ou na quadra festiva Ou na quadra festiva Onde muita gente Tenta buscar comidas Então algumas pessoas Compram pastas Compram Uniformes Que o preço Ainda está Suavezíssimo Então Tem outro ponto Nisto aí Que tem o quesito Matrícula Eu já percebi Que os brasileiros O quesito Matrícula lá É só colocar O aluno Estar a estudar Não Aqui é Moçambique Que o quesito Matrícula É din din Não importa Ou seja O primeiro ano Da criança É escola pública Mas paga-se Para o aluno Estar na escola Não sei se isso Acontece aí Para vocês Mas paga-se Para o aluno Estar na escola Chamamos de matrícula Na faculdade pública Também é a mesma coisa Todo ano O aluno tem que Renovar A sua Vou dizer o que A sua inscrição O aluno tem que Renovar E na universidade Você tem que pagar Por cadeira Por disciplina Então Cada cadeira Você tem que pagar Tem que pagar Até no ano letivo Na faculdade É semestral É semestral Seis meses Então Você tem que pagar As suas cadeiras Escola pública Também Já nem falo privada Vocês sabem É privada Privada Paga já É de tudo Privada É para quem Tem dinheiro E paga É de tudo Então Outra coisa É que Eu aprecio bastante Das escolas No Brasil Até no ensino Ensino básico Ensino médio Existem laboratórios Salas de ciências Sei lá Eu acompanhei um vídeo Que eu vi um jovem Mostrou na escola dele Tinha ali laboratórios Mano Aqui em Moçambique não existe Isso é para a faculdade Laboratório Laboratório Sala de ciência Isso aí é para a faculdade Isso aí só tem lá na faculdade E nem todas Exatamente Nem todas Mas isso é muito mais Lugares Tipo maiores faculdades Daqui do país Eu digo que Há algumas faculdades Que estão centro e norte Nem todas Têm laboratórios Têm salas de ciência E tudo mais Mas eu acredito Que é uma coisa Que precisamos bastante Nós Nós todos aqui Já éramos universitários Paramos Tudo mais Mas É uma coisa Que precisávamos Praticamente Todos nós Então É É uma benção Que os brasileiros Têm laboratórios Sala de ciência Ainda no ensino médio Ainda no ensino médio É top demais Aulas de natação Eu vi um jovem Que falou Ali tem uma piscina Que é de aula de natação Na escola Eu disse Mano Natação aqui é tudo Não existe Mano Família Nós estamos Na capital Onde a maioria das coisas Se concentram Falo de fábricas Falo de Melhores infraestruturas E melhores condições de vida Para algumas pessoas Só É um pouco assim Elevado Mas Aqui na capital Não tem uma escola Aqui eu não conheço Uma escola pública Até privada Até privada Que tenha Uma Como chama Uma piscina olímpica Ou piscina Para aulas de natação Não conheço Acho que não existe Nós crescemos na capital Não vivemos na capital Conhecemos De ponta a ponta Esse lugar Mas nunca nem vi Mano Eu estudei Em vários lugares De um lugar para o outro Onde era Mais assim A suave Mas nunca nem vi Uma natação Não existe A natação aqui É uma área Muito mais Afastada E as pessoas Que praticam mais natação Aqui no nosso país Não é por mal Mas são pessoas Um pouco mais É uma pessoa Mais assim Mais empoderadas Empoderadas Como fala De pessoas privilegiadas Tipo pessoas que tem É Porque a aula de natação Nenhuma coisa Que Eu posso colocar Em cem pessoas Nenhuma pessoa surgir Aqui no meu No meu bairro todo Quem já ouviu Falar de natação Ou quem já ouviu Quem já praticou Natação aqui Ninguém 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 É muito provável Se tiver Tem pessoas São três Quatro Num bairro Que tenha Mais de mil Pessoas Habitando E as pessoas De uma certa forma Que praticam Nem vivem No nosso bairro Não vivem aqui Não vivem Nos bairros Suburbanos Vivem lá Na cidade Então Não vai encontrar Aqui É uma coisa Que eu vejo Que os brasileiros Vai de cada um Não querer Mas Parece que tem lá Para facilitar A vida Das pessoas Outra coisa Para também Implementar nisso É internet Wi-Fi Na escola A internet É moça Mica E está cara Para o individual Imagina para o coletivo Agora Tiraram Mano Eu lembro Quando eu estive No ensino médio Houve uma época Que colocaram a internet Na escola Na escola Não ficou nem um mês Uma sala de informática Era da sala de informática Quando implementou Nossa Que implementaram Sala de informática Faltavam dois anos Para terminar o ensino médio Nunca antes tinha tido A aula de informática Mas como eu já Era apaixonado Por essa área de informática Eu ia sempre Por causa do meu primo Que tinha o computador Num outro bairro Para eu aprender muito mais Sempre fui apaixonado Por essa área de tecnologias Então O que acontece É que quando Depois fui um dos médios Eu fui o melhor aluno Da informática Quando eu estava Terminando Eu era Vocês sabem que eu sou bom Eu era bom Então O que acontece É que A internet Wi-Fi Não levou Foi um mês Foi um mês Acho que aquilo Era uma época doada Aquilo não sei Se era doado Porque começou no início mesmo Da sala de informática Mas depois de um mês Cortaram Até hoje Eu já perguntei Muita gente Se tentaram Colocar novamente Aquilo Não existiu mais Tem pessoas que nem acreditam Que isso aí teve Tem pessoas que nem acreditam Que isso teve Na minha época teve Só depois Não funcionava como deve ser A sala Depois cortaram É É que o problema é isso Tipo Não Parece que É uma coisa Doada Ou Alguma instituição Se candidata a apoiar Mas depois não dá Aquela Daquele avanço Enquanto que hoje em dia Bastante alunos Precisam mesmo de Internet Só que na escola Nós estávamos também Onde estudei Onde ele estudou também Menos que ele Ou menos que ele Estudou em outro lugar Mas era proibido Ir com o celular Na escola Então Mesmo tendo internet Uma vez que é proibido Mexer celular Dentro do recinto escolar Então não tinha como Usar celular em si Não tinha como Talvez se você Entrasse na sala Isso era muito mais Para fazer com que a pessoa Usasse internet Só na aula De informática Ônibus escolar Para finalizar Ônibus escolar Não existe na escola pública Em Moçambique Ônibus escolar Só para escolas privadas Já vi algumas Universidades também Privadas Também já vi algumas Sim Para escolas E universidades privadas Público Não tem escola Não tem Ônibus escolar E nem uma coisa Que eu acho Que vão implementar Mas talvez Nós já Muitos Sei lá Porque mano Nunca nem ouvi Um candidato A falar sobre isso Aí Nunca vi Um candidato A município Falar que Quero implementar Ônibus escolar Não O que acontece É que Nas escolas públicas Em que existem Algumas pessoas Com dinheiro Que fazem Contratam Uma carinha Escolar Uma carinha Que isso faz o que? Junta as pessoas Que tem posse Naquela escola Eles juntam Os encaricados De educação Juntam o valor E contratam Uma carinha Carinha escolar Como chama aquilo? É IAS É É uma minivan Uma minivan As pessoas pagam Mensalmente E depois O motorista É encargado Cargar os alunos Sempre para casa Cargar os alunos Para casa E buscá-los Nas suas parajas Praticamente Vira Um táxi privado É É um táxi privado Coletivo Coletivo Mas é isso Algumas outras coisas Também mais existem Mas O vídeo vai ficar longo Vamos finalizar Por aqui Então É disso Nós esperamos um dia Nosso país Também mudar Nesse quesito Acreditamos nós Que uma ou outra coisa Vai mudando Mas O que? Nós estamos muito atrasados Quando o assunto é o quesito Desenvolvimento Nosso país Mas esperamos que coisas Melhorem E mudem para o melhor Mas é uma benção De países Que vocês têm aí Acredito que muitas crianças Crianças já Com melhores condições De poderem estudar Livremente Esperamos também Nosso país Não foi conosco Mas esperamos Talvez com nossos filhos Netos É Sem internet Mas é isso Família Coisas que acontecem Nas escolas Em Moçambique E no Brasil Não E assim finalizamos o vídeo Sem se esquecer Que eu amo vocês Deixa aquilo que eu vou Se like Vemos no próximo vídeo Até lá Beijo E